Hoje vamos olhar o que veio nas novidades da semana, os eventos e ver se tem alguma dica que eu posso passar pra vocês. Bem-vindo, cabelos e amazonas! É mais um vídeo aqui no canal do Nexan, que seja Awakening. Vamos começar a falar dos banners anunciados aqui na abertura do jogo. Primeiramente temos os banners do Shun. Eu acho o banner bem legal por causa do Shun MM, tá certo? É uma oportunidade pra você adquirir baús do Shun MM, de fragmentos, e fechar aí o seu Shun MM, mas eu recomendo sempre que você dê tiro a partir do momento que você tem mais de 60 gemas, porque o gatinho Fu é a melhor opção. Depois que você já roda o seu gatinho Fu, aí sim você escolhe aí qual é o banner que você deseja. E o Shun MM, pra mim, é o melhor personagem do jogo. Falei mais um pouquinho sobre o Shun MM no vídeo de segunda-feira, né, sobre esse banner, caso você queira mais informações, e também ele é meu top 1 dos personagens da minha tier list, tá? Eu acho ele o melhor personagem do jogo. Se você não viu esse vídeo também, do top 10 PVP do Nameplay, link nos cards pra conferir esses dois vídeos. Vamos para o próximo banner. Aqui nós temos a loja misteriosa do nosso Pandorinha, né? Pro Free to Play ganha 30 diamantes. Pay to Win tem algumas ofertas aí até interessantes. Recarregue 5 dias, que é outro evento, o Pay to Win, os dois eventos Pay to Win nesse banner, né, pra conseguir mais um livro azul aí na sua conta. Temos aqui, então, a Despertar, né, esse escama Despertar do Krizaú, e também tivemos o do Iki do Mangá, né? Isso, o Iki do Mangá. Vai ter vídeo deles, respectivamente, amanhã e depois de amanhã, a review dos dois, se estiver funcionando nos duelos sagrados. Inclusive, já deixo aqui o convite pra todos, que até mais ou menos meio-dia eu estarei fazendo live, tá certo? Lá no segundo canal, no NEM CL. Testando aí o Krizaú, testando aí o Iki, pra fazer a review deles também. E fazer outros vídeos, a gente vai ficar falando aí sobre vídeo, fazer uma checklist de defesa do global. Pretendo fazer esses três vídeos na live. Então, se você tiver de boas aí nessa manhã de quarta-feira, colando na live aí de nove a meio-dia, aproximadamente. Temos aqui o novo capítulo, né, capítulo 39, pra conseguir mais uma agenda avançada, né? Será que eles dão aí, fechando o modo de história, que tem um bom tempo, que eu não fecho. E aqui eles já estão falando que no bando, quadruplo, quadruplo, sei lá, no Imortal 3, tá? Pra quem não chega ainda no Imortal 3, lá você pode banir dois, né? Então, se os banimentos de cada um dos jogadores forem diferentes, vai somar todo mundo e vai ter de dois a quatro. Não é porque pode ser dois, porque os dois podem banir os mesmos personagens, e aí vai ficar somente dois. Mas se todo mundo bane um personagem diferente, fica aí quatro. Então vamos aí, essas são as novidades. Chegando aqui no mercado, nós temos aqui a Pandora, que a gente vai dar aquela compartilhada. Trinta e diamantes. Essa aí, a minha oferta, 70% de Lero Lero deles. Duas novas armaduras, né? Lembrando que o Grisaura é um personagem até interessante, mas não se tornaria meta, creio eu. Tá? E aqui temos o Ikki, que tá pegando fogo aqui, né? Mas enfim... E os eventos aqui de lançamento de armadura dele também ficaram bem flop, né? Pra variar. Temos um novo personagem, tá certo? Que inclusive eu achei que era um classe C que ele seria, né? Porque ele já tem no Modestory e tal, né? Pra quem faz Modestory já viu esse personagem aqui. Quando eu conseguir pegar ele também, teremos review dele aqui no canal, beleza? Assim que eu pegar, inclusive seria prioridade, né? Eu estou mais hypado de pegar esse personagem aqui do que outro personagem. Ele é outro gerador de energia, legal. Ele é um B. Acho que ele só fica bacana com yoga dourado. Não, é ruim. Você vê o set dele aqui, é ruim. Multiplicador de dano baixíssimo. Mas é aquela coisa, né? B pra virar food. Mas a gente tem que fazer algumas ideias. Se for fazer algumas evocações aí também. Quem sabe ele aparece. E aí a gente faz um vídeo dele aí em breve. Então vamos nos eventos de hoje. Aqui em Natal, que já passou. Mas pra GT ainda não. Temos aqui esse evento que está ainda ativo, né? A galera esperando pegar aqui as outras recompensas pra gente. Aqui a gente está ganhando uma armadura do Krishna, tá? Completou 80 pontos de atividades diárias. Se consegue mais um oricalco aqui, da hora. Aqui temos o evento do... Restituição da armadura do Krishna. Infelizmente está flop, porque a gente não consegue as armaduras free to play. No momento não vai vir toque limitado com as armaduras, porque já veio e não veio. Mas pelo menos voltou aqui a armadura de 3 diárias, né? Então vamos abrir aqui 3 diárias. Ó, consegui aqui a anel flamejante de Crisal. Olha, consegui já uma peça do Crisal, gente. Que delícia. Vou ver se eu abro isso aqui em live também. A do Krishna, essa aqui é a baú flopada, né? O baú flopado você não abre, caso você não tenha aberto. Porque nós iremos ganhar 3, né? Eu acho que aqui, ó... É... É diário, né? A gente ganha aqui 3 baús. E na sexta-feira a gente abre 3 pra gente conseguir essa missão aqui, ó. De abrir 3, a gente ganha 1 baú comum aqui de boas. E 2 oricalcos divino aqui, tá? Então fica ligado nisso daí. E abrir 3 baús diários todo dia, né? Até terça-feira você vai ganhar essa recompensa aqui também. Essa é a recompensa do pai aqui. E o oricalco divino. Isso aqui é um oricalco divino. Vinc 5 comum. Recarga contínua, né? Pros Paitwin. Conseguem ganhar um livro aí a mais. Na troca limitada, veio do Poseidon. Pelo menos veio na quarta-feira. Muito bom. Eu vou dar tiro nele, né? Então... Eu vou trocar aqui também... Essas... Vou dar 60 tiros na semana, né? Então... Super de boa. Aqui o que mais temos de interessante? Isso aqui eu não acho tão interessante. Isso aqui eu acho que só vale a pena você trocar essa poeirinha no Livro Azul, né? Que fica disponível no fim de semana. Então... Não rola. Aqui é... Deixa eu ver. Aqui é Pedra Reversa. Essa aqui é de... É paia, né? De você resetar as skills. Aqui o Livro Azul não gosto também. Aqui temos poeirinha. Poeirinha é sempre interessante trocar. Quedinha avançada que eu não acho interessante. Então, no geral, eu só acho interessante trocar isso daqui, né? Poeira só se você for despertar suas SS aí. Se você tá nessa neura aí, despertar o SS. Porque é pra ficar neurótico. Finalmente veio a loja de resgaste de livros. Ó. Muito. Muitos anos que isso não aparece. Acho que deve ter uns 5 anos que a loja de resgaste de livros não vem. Então, tipo assim, infinitos. Quer dizer, não tô com muitos infinitos. Ó, eu tenho um pra invocar, né? Ó, aqui veio focado principalmente em Vontag Estelar, né? Vontag Estelar veio aqui também referente ao oitavo sentido. Aí você vai ter que ver o tanto de livro roxo que você tem. Pra quem é iniciante no jogo, não é uma coisa que eu recomendaria você a fazer. Porque você economiza muito XP, né? Por causa de livro. Mas eu tenho bastante livros roxos. Eu vou avaliar isso aqui. Mas eu acho que eu vou pegar isso daqui, ó. Eu vou avaliar o tanto que isso vai fazer falta. Mas eu tenho que pesquisar isso aqui. Porque o Vontag Estelar ainda não upei muito bem, né? O meu Vontag Estelar. Oitavo sentido também. Dá pra você gastar com vigor, né? Então, tipo, isso aqui acho que tá dando muito pobre. Eu acho que tá... Tá muricando, né? Tá muricando. Muricando. Um pouquinho aqui. Mas se você já for um endgame, né? Se você já tem muitos recursos na sua conta, tipo eu. Talvez você possa utilizar esses livros aqui, né? Total Gato. Nada de mais. É coisas ruínas. Algumas missões aí extras pra resgatarmos recompensas extras. Como atitulo de curiosidade, eu tenho aqui 2.500 fragmentos de livro roxo. Então tem muitos fragmentos de livro roxo aí também. Então é isso, cabelo dos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam das novidades de semana. Eu gostei, né? Tivemos 2 novos CR. Tivemos aí 1 personagem classe B de Fuji novo também. Os eventos no momento estão bem ok. Nada de mais, né? A Toca Limitada poderia ter sido um pouquinho melhor. A loja de resgaste de livros também poderia ser um pouquinho melhor. Mas é o que a gente tem pra essa semana. Não deve vir eventos novos, né? Na sexta-feira por causa da troca limitada. Isso aqui só troca no fim de semana, né? No dia, no sábado, deve trocar esse evento aqui pra outro evento aí de missões diferentes. Referente às minhas perguntas e às minhas respostas da EGT foi no vídeo de ontem, tá? Nos vídeos de terça-feira quando tiver minhas perguntas e minhas respostas da EGT. Eu faço um vídeo comentando sobre e eu foquei principalmente no modo PVP, né? Pra gente trazer novos PVPs aí pro jogo. Se você quiser, dê o vídeo também. Link nos cargos pra você dar uma conferida. De qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência. Não esqueça de deixar de amor ao canal, deixando seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E se você tiver de boas no período da manhã, de nove a meio-dia, mais ou menos, estarei em live lá no NCL. Link na descrição também. Aguardo todos vocês. Ou no próximo vídeo, no comentário. Fui!